Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deixe seu joinha, ative o sininho, tá? Orações sem cessar, chat carmeleirinho. Você que está me acompanhando pelo Instagram, aqui pela plataforma também, YouTube, tá? Pelo Messenger, Facebook, compartilhe esse vídeo. Amém? E vai deixando um joinha e vai levando adiante. Quero agradecer também as pessoas que estão lá do outro lado, né? No Japão, na Itália, nos Estados Unidos, que tem muita gente lá fora que acompanha aqui nós, que trabalha no YouTube aqui no Brasil. Amém? Eu tenho recebido umas mensagens bonitas, então eu agradeço. Eu gostaria de ler uma passagem pequena aqui hoje, hoje eu já saí, já saí fazendo... Como é que fala? Pichichando, né? As coisas por aí. Então, gente, é... Eu estou lendo aqui no livro de Lucas, porém, é referente no livro de Mateus aqui. Tá? E para não ter essa vida aqui lá é... Mais coisa. Mais complicadinha, assim, pra... Que a galera... Proca. Eu tenho o meu marido. Eu tenho ela aí do meu marido, mas eu... Mas como aqui é mais explicativo, mais rápido, aí eu vou nesse primeiro. Que fala, gente, sobre a família de Jesus. Presta atenção. 12, versículo 12, Mateus. 46, 50. Versículo 50. Eu estou lendo aqui no livro de Lucas, tá? Estou dando uma parábola aqui, é a explicação melhor. Que diz assim, E foram ter com ele, Encontrar com Jesus, É... A sua mãe e seus irmãos. Mas eles não podiam se aproximar de Jesus. Que Jesus estava em meio A multidão. Que aonde ele passava, Ele arrastava aquela multidão, né? Tudo sabe. Jesus só andava assim. Então, eles não podiam se aproximar de Jesus. Por causa da multidão. Aí... Foi dito a um deles lá. É... Que a mãe e os irmãos de Jesus estavam tentando, Querendo ver ele, querendo falar. Vê! Aí chegou até Jesus e falou. Senhor, Tua mãe e os teus irmãos Querem ver-te. Desse jeito. Mas aí, Jesus vem o santo De todos os santos. Até nessa hora. Pra você ser santo, Você tem que ser toda hora. Todos os santos. Jesus respondendo, Jesus respondendo, Diz-lhes. Minha mãe e meus irmãos São aqueles que ouvem A palavra de Deus E a executam. Entendeu? Porque sabia que ele era o Messias, Ele era o Filho de Deus. E ele traz a palavra de Deus. Então, a mãe dele e os irmãos dele Executam as palavras de Deus. Tanto que aqui fala, né? Na passagem aqui, fala Sobre Tiago era o irmão de Jesus. João, primo de Jesus. E ali entre os discípulos Tinha muito parentes. Certo? Então, eu gostaria de deixar Só essa pequena mensagem aqui Pra vocês refletirem. Vou deixar até aberto aqui Que depois eu mudei mais. Porque é muito mesmo. Porque muitas vezes A pessoa pensa assim Ah! Minha mãe Não me entende? Minha mãe não me escuta? Será? Será que sua mãe Não sabe o que é melhor pra você? Você não sabe o que é melhor pra sua mãe? Não é porque tá chegando o dia das mães Que eu já tô com o discurso Bíblico, não. Porque eu vou falar A palavra que eu tenho pra falar É outra pro dia das mães, tá? É sobre uma grande mãe também. Igual essa da mãe Uma grande mãe. Mas ela sabia Quem foi lá Não foi eles que mandaram não Ou foi a mãe Ou foi os irmãos de Jesus não Eles só saíram Pra ver se via Jesus não Mas ele tava cercado na multidão Mas um daqueles da multidão Chegou até Jesus Com pretexto Como que Sua mãe e suas irmãos Querem falar com você Aí ele com a mãe Já tinha as respostas prontas Pronto Que é usado pelo pai O maior áudio Que é Deus Que sai do céu Chegou e falou Minha mãe Meus irmãos Ouvem a palavra de Deus E executam Então Por que que eu tô trazendo Essa mensagem hoje? Porque muitas vezes Vocês escutam Uma palavra de Deus Não precisa ser mãe de Jesus Não precisa ser irmão de Jesus Que irmão nós somos De Jesus E somos irmãos Se querendo ou não Não me interessa Somos irmãos em Cristo Jesus Tá? Em Cristo Jesus Nós somos irmãos Então nós temos que orar muito Nós temos que acreditar Que Ele disse que nós iam Passar por isso Que nós vamos passando hoje Tá? E vai vir coisas Que nós mesmos Vamos ter Que resolver também Vamos ter que ter Sabedoria Tá? Muita sabedoria mesmo Não é pouca não Eu tenho uma coisa Pra falar pra vocês Gente Hoje É 24 de abril Eu Sou dona de casa Mas nunca fui de estar Me preocupando com as coisas Não porque Como diz Aqui a palavra Pouco com Deus é muito E esse pouco Sempre veio Tá? Mas hoje Eu entrei dentro Agora Agora a gente fala Como é que tá Quando eu era criança Era medicaria Eu vi Eu vi Entrei em casa Assim Mas eu Pra cá Só que O meu assim Pensando Não é que eu não Me dei conta Não estava dando conta É porque O desemprego Tá enorme E os preços Estão muito altos É alimento Que eu estou falando É de alimento Eu entrei dentro De um Super Comerador Tá? Eu fiz um Pequeno Bobzinho Botei aí Não tô falando Daquele É todos O Iker O Atacadão Qualquer um Que você vai Tá tudo Assim Então Isso quer dizer o que? Tá vindo Uma grande Família Terra Gente Vão abastecendo Suas casas Aquele que tem Um dinheirinho Sobrando Um trocadinho Vai contar Alguma coisa Vai colocar nele O ano passado Eu fiz assim também Eu fui explotando Teve gente Que falava Você é doida Que não sei o que Que não sei o que Tá acontecendo Mas é lá fora Pelo amor de Deus Gente Parece que nunca viajou Não sabe Se eu não olho Pro céu Agora Eu vou falar Um negócio Aqui pra vocês Não sei É que eu moro Próximo Aeroporto Também Aqui Tá? O que era De avião Pra lá E pra cá Eu passava Um pouco Agora Eu nem tô Meando avião Passar Nem o da polícia Que rodava direto Por aí Não tá rodando mais Nem avião Eu tô vendo passar O aeroporto É aqui Tá? Então Eu fiquei pensando Assim Analisando Assim É Como é que pode? Quando eu falava Não Mas tá lá fora Tá lá fora Mas os aviões Nem vindo Será que ninguém Viu não? É o maior De frente pro mar Também É o mar E o tanto de navio Quantas vezes Eu já fiquei assim Sentada Olhando pro navio Lá no horizonte Relaxando É tão gostoso Ouvindo barulhinho De mar Não é? Então Quantas e quantas Vezes Eu já fiz isso Sentar na beira da praia Porque geralmente Quem Mora em beira de praia Não gosta muito De Mar É Gosta sim Do mar Não gosta muito Que eu digo É assim De Banho de mar Eu Digo Só quando é muito calor Vendo Quando você resolve Lá Porque Isso é mais Pra turista Que gosta O banho de mar Pras pessoas Que moram Na beira do mar O bom É Trabalhar No verão Que nem isso Nós estamos tendo mais Ninguém Tá podendo O verão já passou Não ganhar dinheiro No verão Não estão ganhando dinheiro No inverno No outono No primavera Em uma estação Nenhuma Não tem mais Acabou Tudo Parou Tudo Só Que Tem que ter Uma Posição Gente Tem que ter Uma solução Senhor Eu hoje Achei Até Que eu fiz Até Umas coisas Que devem estar Rodando aí Vocês vão ver Vocês vão Quem me segue Pela rede social Vai lá Vai enxergar Na comentária Tem amigos E amigas Comentem Já ouve Comentário Tá Porque é o que Não aconteceu Sim Ninguém quer ver O seu próximo O seu irmão Com fome O seu filho Com fome Você já pensou Que bonito Chegar alguém Cortar sua água Sua luz A luz Nem falta Não Agora é água Porque hoje É raro O lugar que tem Poço Cisterno Não sei Pra fora Porque Primeiro de mar Não dá muito Porque A água Fica Como Dizinho O falecido Pai Salou Né Ah mas por que Você tá falando Isso irmão Você tá falando Da família Dizinho Porque eu tô falando De família Você tá me entendendo Eu tô falando De família A família De Jesus Igual ele disse Aqui A mãe dele Os irmãos dele Escuta a voz De Deus E executa Tá E Deus Está falando Com nós Todos os dias Todos os dias Ele está falando Mas tem uma legião De inimigo aí Que está Botando tampão Também Muita gente E venda nos olhos Ou tem gente Que tá fazendo assim Pra não olhar Pra aquele lado ali Eu não quero ver Eu não quero ver É igual eu Quando eu tô Na rua Na estrada Eu só tenho um acidente Irmãos Me perdoem Mas eu faço isso Eu não quero ver Eu não gosto de ver Eu viro Eu tenho Pânico Ah não Isso aí eu não tô vendo Acidente Não gosto de ver Não Porque Eu já vi Infelizmente Eu digo Infelizmente Eu vi E é muito Triste você ver Eu vejo assim Uma pessoa Estrupiada Eu falo estrupiada Tá gente Tô destroçada Então já aconteceu isso Vindo do Rio Pra Vitória Eu não gosto de ver Eu tomei um trauma Tão grande Que eu parei até De viajar um pouco Eu viajava muito Agora eu parei um pouco Tá Não é por causa de lockdown Que elas estão colocando Não Que isso não me para não Tá Para não A única coisa Que pode me parar É Deus A Espírito Santo 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 Se eu ouvir a voz dele Não Você não vai fazer isso Aí você pode ter certeza Que eu não vou fazer Porque eu tô ouvindo A voz do Senhor Do meu Deus Não é porque O meu governador Ou o meu prefeito Achou que eu devo fazer isso Por outro lado Não A única coisa Que eu faço É ir lá Voltar e trabalhar De graça Com eles No dia das eleições Tá Isso aí eu faço Agora Me obrigar Fica em casa Faz isso Faz aquilo Não Trabalho Trabalho Vai ver Seus irmãos Vai ver Quem está precisando Vamos olhar Para o mundo Vamos olhar Para o mundo Para o nosso bairro Para a nossa terra Vamos ver Quem está precisando Tem muita gente Com fome Nessa hora Tem muita gente Que não teve Dinheiro De comprar o pão De cada dia Hoje Famílias Famílias Enquanto você Talvez Tá comendo Largota Tá comendo Carne Tá comendo Ó Do bom De melhor Tá E muitas vezes Senta na mesa Ali ó Pega um garfo Uma faca Lá E vai lá E come E nem agradece Nem olha A Deus Não faça isso Não faça isso Agradeço 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 Achei caro Achei ruim Porque subiu tudo Certo Porque que Eu estava desligada Não Eu não estava desligada Não É que faz Ponto Stock Aí eu vou comprando Aos poucos Assim Mas só que Eu achei Um negócio Assim Muito Diferente De um Tá Estão em abril Vamos dizer Mesmo Que Compra Compra Mesmo Igual Eu sou acostumada A fazer Eu fiz no ano passado Agora se Eu quis fazer Eu tive que fazer De duas vezes E ainda Vou ter Contorno Mais pra frente Sair procurando Então tá difícil Irmãos Abasteça O seu bairro Compre onde você mora Ajude O comércio Local Tem muita gente Fechando as portas Os pequenos É Não vai em De atacadão Não vai em grande Agora não Não tô falando Pra desfazer não Se você mora lá perto Vai lá Se lá Tá mais barato Compre lá Agora se não tá Compre onde você mora Abasteça ali O comércio Do local Do seu bairro Tá Porque eles Estão precisando Você tá precisando Imagina eles Não é isso Não é isso Então Pense 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 Em isso que eu estou Falando aqui Agora Tá E para a honra e glória Do Senhor Jesus Cristo Analise Mais um pouquinho Em tudo Que eu estou Falando aqui Eu sei que vocês São inteligentes Vocês vão chegar A um consenso A um consenso Vocês não são Vovos não Tá Isso Tá Tenha fé no Senhor Jesus Cristo Primeiro Ore E Força Força Não sabemos Não sabemos Contra O que Estamos Lutando Mas sabemos Que estamos Prontos Para Lutar Pode ser Tamanha A multidão Tá Pode ser Tamanha A multidão Mas Ouça A voz Ouça A voz De Deus E faça Não deixe Que seja Tarde demais A graça Pai Senhor Jesus Cristo Para todos Amém